A nova presidente da Câmara de Madrid, Manuela Carmena, tomou posse este sábado. Esta juíza reformada de 71 anos, um dos rostos da plataforma A Hora Madrid, foi apoiada pelo movimento Podemos. Dos 57 membros que formam o governo municipal, a nova autarca conseguiu o apoio do 29, entre eles o dos socialistas, e derrotou o Partido Popular, que geria os destinos da capital espanhola há 24 anos. O Podemos foi uma das grandes revelações da última votação para o seu líder está a fazer-se história. Hoje há ar fresco nas instituições e provavelmente é o começo das mudanças no nosso país. Sentimos-nos mais fortes, mais capazes de ganhar as eleições legislativas contra o Partido Popular em novembro. Outra mulher, Ada Colau, está desde este sábado à frente dos destinos de Barcelona. A ativista e defensora dos direitos humanos de 41 anos assumiu o cargo após a vitória da coligação da qual faz parte, Barcelona em comum, à qual pertence o movimento Podemos. As duas autarquias espanholas mudam de mãos uma mudança com contornos inéditos. É a primeira vez que uma mulher é presidente de Câmara em Barcelona.